É o DJ Luca JP, toca a marca adolescente no banheiro É proibido parar de dançar Sentalou, senta lanou Con gajan Sentalou, senta lanou É o DJ Luca JP, toca a marca adolescente no banheiro É proibido parar de dançar Senta não, senta não, meu Senta-lou, 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 s Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-t Tchau, tchau